Tá toda mamãe e dona de casa, hein? O que você tá fazendo aqui? Macarrão. Sabia que... Você não comia macarrão, né, Tô? Não. Você tá voltando do mel macarrão. Ah. Sabia que isso aqui era a rotina da minha mãe, mano? É isso. Mãe, eu quero frango. A bicha vinha com frango. E eu tô sendo assim, hein? Parecia que aparecia, né? Tudo pronto. Pronto. Quando eu falava, mãe, que era uma maçã e não tinha, ela ficava triste, velho. Porra. Coitada. No outro dia ela... Comprava maçã. Maçã, mamão, fruta. Ah, mas você tá meio almoçado, né, Tô? Filho único, mano. Não tem como julgar. Galera, é impossível julgar um filho único, mano. E tipo assim, ela fazia, não é porque eu queria. Era ela, mano. Se eu desse um... Na mesma hora ela vinha com suco de laranja, velho. Nem sabia que era engargada. Não, tinha hora que era... Tipo assim, a gente tava tão acostumado a ter a nossa mãe do lado, ter, tipo, alguém presente, te dando carinho, que na época, no momento, era chato. Depois, mano, veio arrependido, quando ela se foi, ela sempre falava assim, ó... Só isso falta na sua vida, né, Tô? Não, quando eu for embora, você vai sentir falta. E é o mãe, vai dormir, mãe. Para de falar, bobrinha. Nós discutimos aqui, briga de gato e rato. Porque eu vi a minha mãe, além de mãe, um colega, porque eu não tinha amigo, não tinha colega, não tinha pai. Então, minha mãe, mal ela sabia que ela era meu irmão, meu primo, meu vizinho, ela me... Era eu e ela. Então, às vezes, saiam as discussões aqui que... Sempre, né? Risca a faca. Sexta-feira, saia pro rolê, é um exemplo. Gravar meus conteúdos, gravar meus vídeos. Deixar meninas. Três horas da manhã, ela começava a ligar. E eu, mãe, tô gravando vídeo, pá. Que vídeo essas horas? Você quer ver o sábado e domingo ser horrível? Era eu chegar depois das seis da manhã. Era raro. Mas tinha vez que... Porra, ele tava... Tocando. Tocando, não. E aí, eu cheguei lá às sete horas. Nunca cheguei bêbado em casa, né? Nunca. Nunca? Minha mãe nunca me viu bêbado. Nunca bebi com minha mãe viva. Agora que eu vim, eu outro, dá um degustado, outro no goró. Mas não fica transtornado, que nem eu. Que nem o quê? Não fica transtornado quando bebe, né? Não. De boa. Eu vou fazer pastel aqui. Pastel, nada. Minha mãe também fazia pastel. Você tem que aprender a fazer churros. Passa pastel pro pessoal aqui também. Hã? Eu tô muito mais, tô... Passa aí pro pessoal comer. Esse bando de marmanjo aí? Ah. Ah, não, viado. Tá... A Nara tá grávida, viado. Tá na... Deixa eu oferecer pra ele. E ele aceitou? Aceitou. Quem que não aceita uma comidinha rica? Minha mãe fazia pastel. Mas seu pastel pareceu empada, Nara. Que que é isso, pô? Não, pastel é... Você vai me falar de cozinha, Toguro? Você não sabe nem ferver o macarrão. Mas eu sei comer, que a comida é da minha mãe. É, né? Que que você tá fazendo pra eu comer aqui, Nara? Macarrãozinho. O franguinho. A rica tá franca. E... 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 Você gosta do meu macarrão, né, Toguro? Gostei, aprendi a gostar. Ele agora todo dia tem macarrão. Só porque tu enjoei da batata doce, Fancy. Então, tipo, esses dias, mano, eu tô... Eu nem postei isso, mano. Mas domingão aí era o jogo do Corinthians. Pegamos uma enchente na Avenida, meu carro. Parou. E, tipo, tá descrito mansão maromba do lado, tá ligado? E, tipo, passou um... Eu não quero mais sair de casa. E, tipo, a Nara tá me ajudando, tá fazendo as comidas. É uma fase. É uma fase. Mas hoje eu resolvi muito bem, ó, pô. Vai saber o dois. Três. Três, gravei agora. Daqui a pouco eu vou pra Bahia. Então. Você vai levar marmita ou... Ou vai tomar o quê? Vou levar marmita. Teoricamente eu não quero comer besteira, não. Aí vai ter que comer batata, então. Porque o macarrão vai ficar cheio. É, eu vou levar batata e... Não, o frango também ele fica arrumado. Tinha que fazer frango desfiado. Ah, ele pede pra cortar o frango, gente. Não, você tá cortando porque você tá fazendo aí. Mas você sempre pede aí, não tem um jeito que eu tô... Conjuntariamente. Boa noite. Era ela. Tudo rege aqui. Tudo funciona porque ela... Por causa dela, fala. Hoje... É... Tudo, tudo na minha vida, tá errado falar? O único contato que eu tive com... Me ensinou religião. Me ensinou a amar. Me ensinou a... Meu diploma que eu tive por causa dela. Me ensinou o que é família. Se não fosse ela, ela teria... Tava no mundão. E nem seria o Toguro de hoje. Vai lá, ó. Esse quadro aqui é mais antigo que eu, Fancy. E é o nosso agrado. Como que tá se sentindo? Tá bem? Pronto, eu acordei enjoada. Muito bem enjoada. Hoje é segunda-feira. Melhorou. Temos que comer a parmegiana do Chico. Ah. Tô sentindo. Essa semana a gente vai falar como é a parmegiana. Então é isso, cara. Já já eu vou ir viajar. Vou ir pra Bahia. Eu acho que essa semana aí eu também vou passar um tempo fora. Depois do que o carro parou no meio da chuva, eu falei, mano, não pode ser. E coloquei meus carros pra vender. Os meus dois carros. Você que acompanha, já botei pra vender. Tirar os adesivos. É uma fase, mano. E tamo aí. Tentando meter baixo. E vamos pra cima, né? Sim. Colocou manteiga na armeia dieta? Só um pouquinho. Não, tem bastante ainda. Você não tem que nem olhar. Só tem que comer. É o toque, Toguro. É o seu toque. Fala já. Colocou sal? Ok. Tá certo? O mais? Tá bom. Tem que fazer um bolo de leite pra mim, lá. Vou fazer o certo. Camilhinha. Nara, dona de casa. Você já pensou? Quando você veio do Paraguai pro Brasil, você pensou que ia engravidar, Nara? Jamais. Algum dia ia engravidar. Só que eu não sabia que de você. O Bruno falou que você fez um golpe em mim, em Toguro. Mas por que eu? Me fala. Pra ter a dupla nacionalidade. Mas por que o Toguro não? Ah, porque você... Porque eu gostei de você. Por que? Por que você é um cuspido assim? Por que? Por que? Porque eu gostei de você, né? Mas a gente fazia coisa. É o que, Nara? Você tá vermelha. Olha que lindo, Toguro. Não muda de assunto. Você ficou rosa, Nara. Chega já, né? Você alimenta, Toguro. Eu vou fazer meu papel aqui pro pessoal. Graças. Acompanhe o próximo vídeo. Galera, eu vou tirar minha... Vou ser Paraguai também. Vai. Meu golpe do valor que você tanto fala. É pra ter a dupla nacionalidade. Sabia que era isso. E você me deu um golpe também pra ter a dupla nacionalidade. Dupla nacionalidade. Eu já tava gestionando, meu amor. Não é coisa de agora. Mas você não ia ser uma cidadã brasileira. Mas eu... Eu não vou esperar meu filho nascer pra ter isso. Eu vou fazer antes. Não. Mas você não poderia ser cidadã brasileira sem o filho? Claro que sim. Cidadã brasileira? Não. Eu vou fazer residência temporária só. Então, mas cidadã não. Agora você pode. Só que acho que a gente vai ter que casar. Acabou o vídeo. Furno, tu muro. Falou em casar, correu. A gente vai casar, tu muro. Vamos ver, né? Acho que o primeiro ponto a gente tem que... Primeiro ponto nascer o filho. É, assumir a responsabilidade. Segundo ponto, criar o quarto. Esse é o primeiro ponto. Acho que se tá junto ou não. Se vai eterno ou não. Sabe o que a gente tá falando? Acho que a gente vai ter um vínculo eterno. Então. Independente se tiver junto ou não. Se tiver amor ou não. Vai ter um lequinho. Ser caçado pra mim perdeu o sentido. Perde o sentido? Perdeu. É. Perdeu pra mim. Antes era tudo pra mim. Agora já não é. Mas eu acho que... Me dá medo casar e ter que negociar. Eu prefiro não me casar. A gente pode casar em Las Vegas. É, e não vale aqui. De brincadeirinha. Vamos lá. Acho que é feito de etapa. Tudo pra mim é muito novo. Até hoje... Até hoje, Nara. Tô assumindo isso. Até hoje. Eu nunca tive uma vontade de ter filho com alguém. Tipo, realmente me sentir tranquilo, né? Às vezes falava da boca pra fora. Ah, quero ter filho com você e tal. Boca pra fora. Mas com você, Nara, eu pedi. E adeus. Então. Se eu fizer alguma coisa contrária à família, eu tô negando e tô pecando com Deus. Porque eu fiz um pedido pra ele. Então eu tenho que conversar muito bem. Se algum dia... É contando Deus. Ele já sentiu. Antes de eu falar, ele já... A gente troca ideia todo dia com isso. Então eu troca ideia com ele. Ele já sente o meu coração. Mas o que tiver que ser, o será. Independente, moleque, vai crescer com educação. É a mesma educação aqui. Só que você tem uma resposta, tá, filha? Molequezinho vai nascer aqui na casa da dona Amélia. O quê? Não, tá bom. Não, no hospital, obviamente, né? Mas vai ser criado aqui. Ai, que susto. Mas você quer ter que parir aqui. Vai ter que fazer um quartozinho pra ele. Fazer o seu ali também, reformar. Já que você veio cinco roupas, eu já fiquei toda emocionada. Tô pensando no guarda-roupa já do... Da criança, o Thiago falou que comprou outra. Mas você quer ter filho mesmo? Vai se encher de roupa do couro. Você quer ter filho ou não? Já teve. Mas você quis ter filho mesmo? Claro. Muito nova, não? Nova que eu queria. Minha mãe teve filho com 36 anos, eu achei, velho. Não. Você vai ser nova, né? Tipo, daqui a 10 anos, você vai ter 30 e pouco. Meu filho vai ter 15 e eu 30 e algo. Não, mentira. Ele vai ter... É, 15 e eu vou ter 29. Não. Não, nada. 39. 39. Não, sei lá. Você tá conduzindo agora? 24. 24. Você vai ter 39, é isso? Nova. Mas dá pra ir pro rolê com o moleque. Hoje em dia os rolês, moleque. 39 anos, tá inteira você treinar. Eu daqui 15 anos... Vai queimar isso aí, né? Eu tava pra fazer meu pastel. Acabou? Não, eu ia colocar, só que aí... Eu vou ter 20 minutos...